A diferença de desempenho no Enem entre alunos do ensino privado e do público está menor. Um levantamento comparou as provas dos últimos cinco anos. A redação, um dos maiores desafios do Enem, foi o que deu vantagem à pontuação dos alunos de escola pública. O terceiro ano do ensino médio é de definições importantes e o Enem é um dos principais caminhos rumo ao futuro desejado. Eu consegui uma bolsa para uma faculdade que pode adiantar muito o meu lado profissional, né? Então é importante para o resto da minha vida, porque esse é o começo, né? Por isso, conhecer a prova de anos anteriores pode fazer a diferença. O estudo através das questões antigas, das provas antigas, é muito importante para a gente já ter uma base de como funciona, lendo os enunciados, as questões, análise de imagens e gráficos, é muito importante. Essa escola estadual de ensino médio na Zona Norte de São Paulo tem disciplinas específicas para preparar os alunos. A primeira série começa já a se preparar para o Enem, no final do ciclo. Entender esse processo, se preparar como os mapas mentais, como fixar os conteúdos. Esse tipo de trabalho fez com que as notas de alunos de escolas públicas e privadas ficassem menos distantes, mesmo com os desafios impostos à educação durante a pandemia. A conclusão é de um levantamento feito a partir de dados dos últimos cinco anos do Enem. Em 2022, a média de notas das escolas privadas foi 21% maior que a de escolas públicas. Em 2018, a diferença era de 25%. Em redação, a diferença diminuiu ainda mais. Caiu de 68% para 35% no mesmo período. Ainda assim, o topo das notas ainda é dominado pelas escolas privadas. Das 500 maiores em redação, apenas 17 são de alunos de escolas públicas. O que indica que não necessariamente houve uma melhoria no ensino. Não dá para falar em melhoria, dá para falar em termos de... Eu entendi como é que é o esqueleto da prova. Eu entendi como é que são os parâmetros de correção. Ao mesmo tempo, os parâmetros de correção, por parte do INEP, ficaram mais claros e mais, do ponto de vista, concisos para que, de alguma forma, consiga fazer com que esse aluno chegue a uma nota melhor. Então, o INEP vem melhorando muito os parâmetros de correção e tirando essas discrepâncias. O Enem é uma importante ferramenta de acesso ao ensino superior, mas não avalia o que foi aprendido durante o ensino médio. Essa educadora entende que as diferenças socioeconômicas entre os alunos das redes públicas e privadas explicam as diferenças de desempenho, assim como o acesso a escolas com boa infraestrutura e professores bem preparados e valorizados. É possível que essa diferença vá diminuindo. Isso depende de política pública, isso depende de compromisso do país como um todo para assegurar o direito que todos os alunos têm de aprender e se desenvolver.